Nação Rubro Negra, meu nome é Celso, estou aqui hoje para falar do nosso Flamengo, depois daquela partida de ontem contra o Fluminense, aqui no canal Só Flá do Urubu, o papo é reto. Então, gente, eu estou muito feliz com o resultado. É claro que quando a gente fala em desempenho, é um pouco mais complicado, porque o Flamengo ontem teve muitas dificuldades, principalmente no segundo tempo, no jogo contra o Fluminense. Não é uma novidade que em Fla-Fluz a gente tem esse tipo de situação. A maioria das vezes é o Flamengo amassando o Fluminense e levando um gol no final. Dessa vez foi o Fluminense amassando o Flamengo e o Flamengo conseguiu superar as dificuldades e terminar 2x1. Nesse mesmo campeonato, nós tivemos jogos que a gente trabalhou e teve muito mais oportunidades que o adversário e acabamos ou perdendo ou empatando o jogo. Isso é jogo, o jogo é assim. Quem viu a final da Champions, viu o Liverpool amassando o Real Madrid e o Courtois fechando o gol do Real Madrid. Aí os outros que são mais afoitos vão dizer assim, mas está comparando o Flamengo com o Liverpool e o Real Madrid? Não, é simplesmente dizendo que o jogo tem essas coisas. O jogo tem características que fazem com que eventualmente um time que está mal no jogo possa vencer o jogo. É do jogo e a gente tem que aprender isso. Muita gente, essa geração YouTube aí da vida, que vive nessa bolha maluca, acho que não compreende o jogo. Está preso lá em 2019, acha que o jogo de futebol é que nem videogame, e se não joga exatamente igual todos os jogos e bem, está tudo um desastre. E não é bem assim, né gente? Mas vamos falar rapidinho do jogo. Quer dizer, todo mundo já falou, vocês que estão me ouvindo aqui, certamente ouviu alguns comentários de alguns especialistas, né? Mas eu queria só dar uma conotação um pouquinho diferente, principalmente na análise mais fria. Eu assisti o jogo pela segunda vez para ter certeza do que eu tinha observado no primeiro jogo, né? Porque quando você está assistindo de uma vez só, você está nervoso, está tenso, em qualquer momento pode sair um gol, aí você fica naquele desespero, né? Passa, principalmente quando você está sendo acuado pelo time adversário, você passa o jogo numa tensão e aí termina o jogo e entram todos os outros comentando, nossa, né? Que o negócio foi um desespero e tal. O jogo foi difícil mesmo, não estou negando não. Mas vamos por partes, né? O jogo começa como? Em 10 minutos, o Fluminense, eu acho que surpreende o Paulo Souza, né? Com o Diniz montando mecanismos muito interessantes de quebra de linhas e consegue quebrar constantemente as linhas de marcação do Flamengo, chegando próximo à área, mas sem nenhum grande momento, assim, né? Teve um momento antes dos 10 minutos, mas que não resultou em nada assim importante, a não ser o escanteio, né? E no escanteio, aquela jogada, é uma jogada treinada, todos os times têm o mesmo tipo de jogada, casquinha no primeiro pau e alguém entrando de frente no segundo pau para escorar para dentro do gol, né? E não é uma novidade, todos os times fazem isso, é uma bola muito difícil, né? Se tem a casquinha lá, é muito difícil impedir que o atacante faça o gol. Então, aconteceu o gol, o Flamengo logo depois teve um desequilíbrio mental, né? Aquele negócio que os jogos anteriores vêm na cabeça do jogador e aí o jogador começa a ficar, a perder a confiança de que tem a possibilidade de ganhar. Isso dura 10 minutos. E aí o Flamengo consegue encontrar a marcação. Essa que é a realidade. O Flamengo encontra a marcação e o Fluminense não consegue mais sair com tanta facilidade nas entrelinhas do Flamengo, não consegue quebrar as linhas de marcação, nem as linhas de passe e o Flamengo começa a gerar alguns perigos para o Fluminense. O Fluminense, em determinado momento, não conseguia passar do meio campo, né? Retirava a bola, tinha sempre alguém no meio campo do Flamengo, um zagueiro ou um dos volantes, pegava essa bola e voltava ao ataque, e voltava à próxima área, até o momento em que sai o primeiro gol, numa jogada muito bonita do Matheusinho, que jogou muito bem até ter gás, né? Ele faz um cruzamento para trás, o Andrés vai, chuta aquela bola, faz o gol e o Flamengo, logo depois do gol, consegue impor muitas dificuldades ao Fluminense, quase faz o segundo gol, quase faz o segundo gol, essa que é a realidade. E aí termina o primeiro tempo com uma atuação desastrosa do Cláudio, é um péssimo árbitro esse cara, ele é muito ruim e ele é tendencioso contra o Flamengo, né? Ele não dá faltas, não dá cartão quando o time adversário do Flamengo tem que receber cartão, o rapaz meteu uma mão na cara do Ayrton Lucas, isso está claro na regra que tem que dar o cartão amarelo, ele não deu. Aí vai aquele pessoalzinho da platinada falar que o Matheusinho tinha que levar um cartão amarelo quando dois jogadores, o Matheusinho, o jogador do Fluminense, os dois levantaram o pé na mesma altura, bateu sola com sola, aí tudo bem, falta, mas cartão amarelo não era para cartão amarelo, entendeu? Então, cara, ficar ouvindo esses caras é uma tristeza, realmente é uma tristeza. O segundo tempo do jogo, começa aquela um estudando o outro, o Flamengo já não encontrava tanto as linhas de marcação, mas ainda causava dificuldades ao Fluminense, só que o Fluminense já estava quebrando um pouco mais essas linhas e estava naquela, um esperando o que ia acontecer, né? E o Flamengo vem e faz o segundo gol. Ao fazer o segundo gol, acontece aos 10 minutos, alguma coisa assim, 15 minutos do segundo tempo, né? Que é o tempo de jogo do Flamengo que alguns jogadores nitidamente caem de produção, né? O Arrascaeta fez uma péssima partida, o Everton Ribeiro cansa, o Bruno Henrique caiu de produção, o Gabigol não estava aquela goiabada toda, né? E aí o time perdeu intensidade. O que faz o Paulo Souza? Que para uns foi interpretado como botar o time para trás. Realmente o time foi para trás, mas o que ele fez não era para o time ir para trás. É que o time também tem que reconhecer o time adversário. O time adversário estava bem. Antes do gol, antes da substituição, ele já estava bem. Então não é uma questão disso. O que o Diniz faz e qual é o contra-ataque do Paulo Souza? O Diniz monta a pirâmide invertida. Essa que é a realidade. Ele taca cinco jogadores na frente, nós estávamos com dois zagueiros e dois laterais, ele vai e bota cinco atacantes, recua o ganso para a armação e aí empurra esses cinco em cima de quatro. O que é que ele faz? Superioridade numérica em cima da nossa zaga. Como é que responde o Paulo Souza? Bota o Pablo. Ele iguala e elimina a superioridade numérica do Fluminense. E todo mundo diz, ah, foi para trás. Qual era a intenção aí? Ele faz a linha de cinco, retoma a bola e aí ele espeta por um lado o Ayrton, pelo outro lado o Isla. O Isla entrou porque o Mateuzinho morreu. Então ele espeta os dois alas. Essa é a intenção. Não significa que dá certo ou não dá certo. Mas a intenção era essa. Taca um cara de velocidade, que é o Vitinho. Ele é um cara de velocidade. Ah, bota o Marinho. O Marinho tem entrado, tem feito porcaria nenhuma. Vem o Vitinho, taca o Vitinho. E coloca um outro meio atacante, que é o Lázaro. Ninguém pode dizer que isso é uma postura defensiva do técnico. Ficou defensivo por uma circunstância do jogo. Mas durante o jogo não foi uma postura defensiva. Foi uma postura normal de contra-ataque pelo fato do que ele viu que o Fluminense fez. Qual era a ideia? Faz a linha de cinco, faz uma linha de quatro, taca o Pedro lá na frente. O Pedro é conhecido como o quê? Um cara que mata a bola no peito, segura, o zagueiro não tira. O que ele faz com isso? Espera que venha o Vitinho, venha o Lázaro, venha o Ayrton, venha o Isla. Essa era a intenção. Não deu certo. Mas a intenção era essa. Não era uma intenção de botar o time recuado. O time recuou por uma circunstância do jogo. O time não estava bem tecnicamente. Estratégia e taticamente, os movimentos não são absurdos. E aí, o que acontece? As bolas não chegam no Pedro. O Ayrton não consegue avançar. O próprio Isla não consegue avançar. As bolas estavam batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando. Entretanto, como o time que o pessoal fala que estava um bando, é um absurdo. Quem fala que estava um bando é um absurdo. Não conhece futebol. Se você ver claramente, as linhas muito bem formadas e encurtadas. Cinco jogadores com quatro jogadores na frente deles, do Flamengo. Encurtaram as distâncias e não teve mais entrelinha do Fluminense. O Ganso estava recuado, estava municiando. Uma outra bola entrava. Mas, enfim, uma hora sempre a bola vai entrar. É um jogo dinâmico. E aí, o Flamengo teve alguma dificuldade numa outra bola enfiada. Porém, a maioria das jogadas, os chutes do Fluminense, foram de fora da área. Para um goleiro envergadura do Hugo, com quase três metros de envergadura, a probabilidade dessa bola ser defendida é muito grande. E foi o que aconteceu. E nas bolas de curta distância, que inclusive no último minuto foi aquela cabeçada do atacante do Fluminense, que ele pega. Bom, enfim. Realmente aquilo ali foi na pequena área. Mas as jogadas do Fluminense ficaram rodeando de fora da área e eles pouco penetravam. Ficavam batendo e voltando, batendo e voltando. E isso muito por conta do encurtamento das linhas de defesa. Então não estava um bando em campo. Quem fala que estava um bando em campo tem que aprender a ver futebol. Ou então estava na emoção de ter visto o jogo nervoso e não compreendendo as situações de jogo. E aí vai logo em seguida comentar. Por isso que eu não gosto de comentários logo após o jogo. De torcedores. Porque o torcedor vê o jogo com a emoção ainda ali. Então se levou um gol no último minuto, muda tudo. Se o time foi pressionado, muda tudo. Então as coisas não podem ser analisadas dessa maneira. E de um modo geral, a gente pode comemorar o resultado de 2 a 1. Não é o momento de comentar. Era jogo para ganhar. Não era jogo para dar show, dar espetáculo e tal. Seria ótimo que desse show e espetáculo. Mas era jogo para ganhar. E ganhou. Então vamos comemorar, galera da bolha? Vamos lá. Vamos comemorar, galera da bolha? Saia um pouquinho. Vocês estão muito presos em querer tirar o técnico. Vocês só querem saber de tirar o técnico. Então vamos esquecer o técnico. E vamos olhar o jogo. Aprender com o jogo. O jogo é jogado. Todo jogo tem momentos, sorte, azar, incertezas. Essas coisas que fazem o jogo ser fascinante. Senão, não valia a pena. Botava lá. Quanto é que é o torçamento? 2 milhões de euros. Quanto é que é o torçamento? 50 milhões de euros. Não precisa nem jogar. 50 milhões de euros vai ganhar. E não é assim, galera. Não podemos esquecer que estamos a 3 pontos do líder. Ninguém está nessa loucura toda. Ninguém está ganhando, arrebentando, mandando ver. Isso não existe. E então nós só temos que comemorar a vitória. Temos a possibilidade de ficar a 1 ponto do líder na próxima rodada. Porque Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro. Se eles empatam e o Flamengo ganha do Fortaleza no Maracanã, nós vamos estar a 1 ponto do líder. Então, gente, vamos ter um pouquinho mais de confiança. O time, aos poucos, tá, gente? Eu tenho algumas coisas que estão funcionando. Pressão pós-perda. Retomada de bola com pouco tempo de pressão. É verdade que o time ainda está desequilibrado. Mas virão reforços que vão equilibrar melhor o time. E com esse time deste jeito, ainda desequilibrado, nós estamos a 3 pontos do líder. Vamos ser mais otimistas, gente. Meu nome é Celso, do canal Sofla, do Urubu. Se inscreva. Dê o seu like. Mas é uma semana cheia. Vou estar postando coisas a respeito do Flamengo. As bagunças que vão acontecer, certamente. E vamos em frente, galera. Grande abraço. Tchau.